Mestre, a tempestade se aproxima As ondas estão pingando violentas O mar está pingando sem controle Desse jeito o barco se arrebenta Já estou sentindo o vento frio A embarcação vai afundar Vida no que eu te ensinei Como deverias confiar E os meus milagres te mostrei Para a tua fé multiplicar Você, o barco e o mar foi eu que fiz E só vai sucumbir se eu deixar Aquele que está no barco é poderoso É poderoso Tendo respeito a ele Ele é maravilhoso Porque fica procurando Mesmo um campo reclamando Homem de pouca fé No barco que ele viaja Tempestade não afunda Cidade que ele habita Desfundamental E por outra Deixa eu dar mudança Pois quem está doido nele É Jesus de trás É Jesus de trás Porém, o barco em que Jesus está presente Jamais vai afundar Aquele que está no barco é poderoso É poderoso É poderoso Fé No barco que ele viaja Fé O barco que ele viaja Tempestade não afunda Cidade que ele habita De tsunami não entunda Deixa o barco visited Pois quem está no rio nele É Jesus de trás Deixe o bagulho passar Pois quem está dormindo nele É Jesus de Nazo Novado seja o nome do Senhor